Hoje eu vou compartilhar com você uma oração que é uma das mais poderosas que existem. Ela ativa todos os canais de conexão com a pessoa que você ama. É uma oração transformadora, que é capaz de atrair a pessoa amada e mantê-la ao seu lado para sempre. Prepare-se para conhecer uma oração que emana energia positiva e desperta sentimentos profundos no coração daquele que você ama. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Se você está cansado de sempre correr atrás da pessoa amada, de ter que enviar mensagens no WhatsApp e nas redes sociais sem receber uma resposta satisfatória ou mesmo sem receber resposta alguma, se você está esgotado de se desdobrar para conquistar a pessoa que você ama e não receber nada em troca, se você já se sentiu abandonado, sozinho, sem a reciprocidade que você deseja e merece na sua vida amorosa, então saiba que essa oração é para você. Mas só faça essa oração se você realmente tiver certeza de que quer essa pessoa ao seu lado. Só faça essa oração se você deseja que essa pessoa fique atrás de você feito um cachorrinho. Essa oração é poderosa. Ela faz a pessoa comer na palma da sua mão. Por isso, só faça essa oração se você tiver certeza. Também é importante lembrar que toda oração deve ser feita com fé e intenção verdadeira. A energia que você coloca em suas palavras é o que será a força que vai mover o universo a seu favor. Se você fizer a oração apenas da boca para fora ou por mera curiosidade, mas sem uma fé e uma intenção real, ela não vai funcionar, porque ela não vai produzir energia necessária. É como se a oração fosse uma panela cheia de alimentos crus e a sua intenção fosse o fogo que vai cozinhar esses alimentos e transformar em uma bela refeição. Então mantenha-se focado durante a oração com toda a sua intenção para produzir energia. Vamos fazer ela juntos agora. Antes de começar, encontre um lugar tranquilo, onde você possa se concentrar e se conectar com o seu interior. Respire profundamente e acalme a sua mente. Feche os seus olhos para você se concentrar melhor. E nesse momento, deixe todas as distrações para lá. Esse é um momento de paz e quietude para você se conectar ao coração da pessoa amada. Então vamos lá. Nesse momento, traga à sua mente a imagem da pessoa que você quer atrair. Imagine que a pessoa está agora bem na sua frente, te olhando com um olhar apaixonado. Agora, apenas ouça com toda a sua atenção a oração que eu vou dizer. É uma oração curta e eu vou repetir mais de uma vez, para você internalizar bem. Enquanto eu fizer as repetições, imagine que a pessoa está na sua frente, recebendo os comandos. Vamos lá. Eu sou o seu amor. Eu sou a sua paixão. Eu sou a dona do seu desejo. Eu sou a sua alma. Eu sou o motivo do seu sorriso. Eu sou tudo o que você sempre quis. Eu faço você muito feliz. Você me ama enlouquecidamente. Você só tem paz ao meu lado. Você é meu e só meu. Você me ama e me respeita. Você pensa em mim todos os dias. Nós somos destinados a ficar juntos. Nós estamos cada dia mais conectados. Nós somos perfeitos um para o outro. Os laços que nos unem são inseparáveis. Nosso sentimento é eterno. Eu confio que tudo está fluindo agora e para sempre. Perfeito. Agora vamos começar a subir a energia. Vamos estremecer o planeta. A pessoa já está sentindo essa vibração. Vamos fortalecer a conexão entre vocês. Lembre de manter na sua mente a imagem da pessoa que você quer atrair. Vamos lá. Eu sou o seu amor. Eu sou a sua paixão. Eu sou a dona do seu desejo. Eu sou a sua alma. Eu sou o motivo do seu sorriso. Eu sou tudo o que você sempre quis. Eu faço você muito feliz. Você me ama enlouquecidamente. Você só tem paz ao meu lado. Você é meu e só meu. Você me ama e me respeita. Você pensa em mim todos os dias. Nós somos destinados a ficar juntos. Nós estamos cada dia mais conectados. Nós somos perfeitos um para o outro. Os laços que nos unem são inseparáveis. Nosso sentimento é eterno. Eu confio que tudo está fluindo. Agora e para sempre. A energia agora está ficando muito forte. Muito, muito, muito forte. Cada vez mais forte. Mais forte e mais intensa. Sinta a vibração em você. Sinta a vibração por todo o seu corpo. É essa energia que vai unir vocês. Essa energia é muito poderosa. Vamos lá então, mais uma vez. Eu sou o seu amor. Eu sou a sua paixão. Eu sou a dona do seu desejo. Eu sou a sua alma. Eu sou o motivo do seu sorriso. Eu sou tudo o que você sempre quis. Eu faço você muito feliz. Você me ama enlouquecidamente. Você só tem paz ao meu lado. Você é meu e só meu. Você me ama e me respeita. Você pensa em mim todos os dias. Nós somos destinados a ficar juntos. Nós estamos cada dia mais conectados. Nós somos perfeitos um para o outro. Os laços que nos unem são inseparáveis. Nosso sentimento é eterno. Eu confio que tudo está fluindo. Agora e para sempre. Já estamos chegando ao final. Você já está mandando a mensagem para ele. Mais forte. Cada vez mais forte. Agora vai ser a última repetição. E eu quero que toda a sua energia esteja aqui presente. Muita energia percorrendo o seu corpo. Essa energia é o que vai magnetizar a pessoa. Ela vai sentir tudo isso. Na forma de encantamento. De admiração. De magnetismo. De pura paixão e desejo por você. Vamos lá. Mais uma vez. Eu sou o seu amor. Eu sou a sua paixão. Eu sou a dona do seu desejo. Eu sou a sua alma. Eu sou o motivo do seu sorriso. Eu sou tudo o que você sempre quis. Eu faço você muito feliz. Você me ama enlouquecidamente. Você só tem paz ao meu lado. Você é meu e só meu. Você me ama e me respeita. Você pensa em mim todos os dias. Nós somos destinados a ficar juntos. Nós estamos cada dia mais conectados. Nós somos perfeitos um para o outro. Os laços que nos unem são inseparáveis. Nosso sentimento é eterno. Eu confio que tudo está fluindo. Agora e para sempre. Perfeito. Foi muito bom. Agora você pode ir voltando. Pode ir acalmando. E pode abrir os seus olhos. Vou te passar instruções importantes para a oração funcionar mais rápido. O ideal é repetir essa oração por sete dias seguidos. Mas muitas pessoas podem ter resultados até mesmo na primeira vez que fizerem. Tudo depende da sua energia. Depois não esqueça de voltar aqui para contar os resultados. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu me permito viver o amor. Eu me permito viver o amor. Algo bem importante também é que ao longo do dia você mantenha uma energia limpa. Limpa de sentimentos negativos. Sem cultivar emoções de raiva, ansiedade, ressentimento, tristeza. Sem reclamações e murmurações. Não reclame. Reclamação é um vício. Pare de reclamar. Sempre que você sentir que a sua energia está caindo, opa, busque abstrair. Vá fazer alguma coisa que te distraia. Algo que mude a sua energia. Vá ouvir uma música. Vá caminhar na rua. Vá assistir uma comédia. Um vídeo engraçado. Vá ler um livro interessante. Vá fazer as unhas. Passar hidratante no corpo. Hidratar o cabelo. Ou mesmo vá fazer alguma coisa em casa. Mas que te distraia. Vá lavar uma louça. Bota a roupa na máquina. Organizar as gavetas. Arrume algo para se distrair. Não deixe a energia cair. Não se permita chafurdar na lama. E você vai ver o poder transformador que isso tem na sua vida. Quanto mais limpa for a sua energia, mais fácil é manifestar aquilo que você quer. Seja um amor, um emprego novo, dinheiro, saúde. Seja o que for. Eu desejo a você muito amor em todas as áreas da sua vida. E que a cada dia você vença mais e mais. Experimentando o amor da forma mais pura. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho